Fala seus cachorros! Beleza? Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai conversar sobre futebol feminino. Pois é, futebol feminino. Tá em pauta, né? A Copa do Mundo está em vias de começar, tem interesse, algum interesse das pessoas em acompanhar, a Copa do Mundo vai ser na Austrália, horários bem ruins pra gente que mora aqui no Brasil, mas a Copa do Mundo vai começar. E toda vez que tem um torneio de futebol feminino, vem à tona a diferença salarial entre a Marta e o Neymar, né? A Marta recebe 125 vezes menos que o Neymar, isso é um absurdo e etc e tal. E a gente tem que entrar em alguns pormenores aqui e saber diferenciar entre quem gosta de futebol feminino, quem gosta de masculino, cultura, fomentação de cultura, direitos e etc. São muitas coisas, muitas nuances pra serem analisadas do que simplesmente gente que gosta de ir em rede social, empurrar discursinho vazio pra querer ficar bonito no mercado e pra beautiful people. É basicamente isso, cara. E eu falo isso com todo respeito, beleza? Mas antes eu quero te convidar a participar da nossa rifa, tá? O sorteio da rifa de uma moto elétrica mais um Xbox Series S, os dois prêmios estão juntos, é um prêmio em conjunto, tá? Sai dia 8 agora, ou seja, depois de amanhã, isso aqui é dia 6, tô gravando dia 6, às 7 da noite no canal da Loteria Federal, ao vivo, canal da Caixa, tá? Bom, pra você participar é só ir no link que tá aqui na descrição ou em futilinhas.net, fica à vontade pra digitar também, mas o link que tá aqui na descrição, você vai lá, são 59 centavos cada número, você colocando 100 números ou mais são 39 centavos por número, mil números ou mais, 35 centavos por número, tá? Tá? Pegando 100 reais ou mais em números, você entra no nosso grupo especial. Inclusive, o menino aqui ganhou, né, nesse grupo a gente faz sorteio de camisa aí só pra galera desse grupo. Nesse momento são 92 pessoas, né, na galera desse grupo aí. Menino, já saíram quatro ganhadores, a maioria quer esperar a camisa do Futirinha sair, eu entendo, tá? Eu também tô esperando. Mas o menino lá pediu a camisa do Palmeiras, já recebeu. Fora isso, lives, a gente vai fazer cal no Discord com a galera, vamos fazer coisa boa pra jogar, jogar pro club junto, é isso, tá bom? É, vou deixar o link aqui na descrição, acesse lá e vai no Goat, tem vídeo todo dia, não vem pro peixão também, tá bom? Bom, vamos conversar aí do futebol feminino. Saiu a notícia, toda vez que tem ou Olimpíada ou Copa do Mundo feminina, aparece a notícia de que a Marta recebe muito menos que o Neymar e que isso é um absurdo. Bom, primeiro que não é um absurdo, a gente tem que entender a lógica de mercado, de interesse e de cultura. O futebol masculino, ele tem uma cultura centenária, ele tem um interesse geral centenário, é uma cultura estabelecida e de mercado, movimenta muito dinheiro, por isso os salários dos jogadores top A são astronômicos, são muito altos, tá? Enchem estádios, campeonatos de muita visibilidade, Copa do Mundo estourando de audiência, Champions League ano após ano crescendo em audiência, então o mercado vai inflacionando, os valores vão crescendo e os salários também. Ponto. Isso é um ponto. Você chegar, simplesmente empurrar que a Marta tem que receber a mesma coisa que o Neymar, só porque sim, é errado. Você, inclusive, está jogando contra a modalidade. Você que faz isso, você está jogando contra a modalidade. Pelo simples fato de que não é uma cultura fomentada. Obviamente que no passado, as mulheres foram proibidas de jogar futebol, isso é um absurdo. Você proibir as pessoas de fazerem uma prática esportiva simplesmente por machismo, realmente é um absurdo. Mas a gente tem que encarar o fato. Hoje, o futebol feminino é uma cultura tentando se estabelecer, tá bom? É uma cultura tentando se estabelecer, é uma cultura que está começando a pegar. Ela já teve algumas ondas, né? Anos 90, inclusive eu acompanho, tá? Anos 90, com a seleção brasileira da Cici, da Katia Silene, etc, né? Com a Maicon, tinha esse time na seleção brasileira, que foi bem a Olimpíada, que a Cici era uma baita jogadora, meia, camisa 10, canhota da seleção brasileira, né? Era um time interessante, tinha a pretinha também, jogava bola. Então, assim, tinha um time legal. Aí, beleza. Depois, teve um tempo ali de times tentando se estabelecer futebol feminino, né? Campeonato Paulista, inclusive eu tenho um álbum do Campeonato Paulista de 97, que tem meninas do futebol feminino, e a chamada é As Belas do Futebol Feminino. Você vê como era diferente, mas enfim. Existia uma tentativa de cultura ali, de fomentar uma cultura. Só que ela acabou. Depois volta uma nova onda com alguns clubes apenas, né? Santos, o Corinthians, né? Que vão e voltam, começam e tiram a categoria algumas vezes, né? O Santos talvez ficou mais tempo. Acho que é o time que tá mais tempo aqui no Brasil, provavelmente. E agora existe uma tentativa real de que o futebol feminino comece a ser acompanhado, comece a ser estimulado. E aqui, cara, de verdade, eu sou totalmente a favor do estímulo, de que seja transmitido, de que tenha disponível para as pessoas assistirem, assim como tênis, assim como basquete, assim como outras modalidades esportivas. Tem que ter a disposição para que as pessoas comecem a criar interesse. Só que você não pode simplesmente chegar e falar, tem que acompanhar. Se você não acompanha, você é burro. Se você não acompanha, você é machista. Não. Não, não é assim. Inclusive, de mulheres e homens, esse tipo de discurso. E muitas vezes, essas pessoas que estão falando para você, você tem que acompanhar, você tem que consumir, elas nem sequer sabem nada sobre isso. Então, eu já vou deixar de antemão. Você quer acompanhar futebol feminino e quer se informar sobre? Acompanhe o Passa a Bola, o Passa a Bola da Lona Maluf e da Leia Xavier. Elas falam sobre futebol feminino, elas fazem desafios com as meninas dos times, elas interagem, elas transmitem jogos do futebol feminino. O Dibradoras faz isso também. Também é um canal para fomentação de cultura do futebol feminino. Acompanhe, você tem interesse, sendo homem ou mulher, cara. Ou qualquer a sua orientação, que seja, cara. Qualquer gênero que você tenha. Você tem interesse de acompanhar futebol feminino? Acompanhe pessoas que falam de futebol feminino. Comece a assistir os campeonatos, comece a assistir o jogo, comece a consumir o futebol feminino. Se interesse pelas jogadoras, de como elas jogam. Crie identidade com o time, com as jogadoras. Ame e odeie, assim como você tem com o futebol masculino. Pô, essa... Sei lá, vou chutar, vou só dizer um nome ao aísmo, tá? Pô, a Cristiano jogou nada hoje. Tá uma merda no Santos, jogou nada. Tá uma porcaria. E, cara, isso faz parte da cultura do futebol. Aí, com o tempo, e aqui é a coisa mais importante de todas. Tempo. Você não pode empurrar isso agora e falar assim. Caramba, a Marta tem que receber o mesmo que o Neymar. Por quê? Eu te pergunto. Por quê? Você que é a favor disso. Me explica por quê. Com uma resposta coesa. Com uma resposta coesa. Sem apelar. Ai, é o machismo. Não. Com uma resposta que faça sentido, tá? Dizer que a Marta não recebe o mesmo que o Neymar por causa de machismo é burrice. Não tem outra definição pra isso, tá? É só pra você ficar bonitinho com a galerinha que acha legal, tá bom? Sabe por que também isso é de 22 anos? Porque a grande mídia, de verdade, ela só tem interesse no futebol feminino quando tem um grande campeonato pra você assistir. Né? Nos outros anos. Agora já tem uma cultura, né? Se estabelecendo, como eu disse. E aí vem o assunto da tônica da Marta. E eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que ficam com esse tipo de discurso sequer sabem o nome do time que a Marta defende. Sequer sabem onde a Marta joga ou sequer sabem os números da Marta na última temporada. Ninguém sabe. Porque essa discussão volta à tona só pra empurrar discurso. Só pra que as pessoas, enquanto elas estão tentando ser inteligentes e dizer que são a favor, elas estão sendo burras e jogando contra. Por quê? Cria uma animosidade. As pessoas que poderiam gostar do negócio começam a sentir raiva. Né? E aí cria uma animosidade. Pô, o cara não vai pegar porque tem raiva. Porque fica toda hora falando pra ele que tem que acompanhar, que ele é obrigado a assistir, que não sei o quê. Como que a pessoa vai criar uma identificação com um produto se a outra tá obrigando você a assistir? Não sai muito mais legal? Pô, vamos acompanhar comigo? Vamos assistir comigo? Pô, um jogo legal aqui, não sei o quê? Vamos num jogo do futebol feminino? Vamos no São Paulo e Corinthians, futebol feminino? Vamos assistir? Né? A gente vai no estádio juntos? Vamos acompanhar? Ver o que você acha? Vamos lá? Vamos passear e tal? Depois a gente sai pra almoçar, sai pra jantar? Enfim. Isso é criar uma identificação. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo das pessoas que elas têm que acompanhar. Entendeu? E cara, infelizmente, essa é a realidade que a gente tá lidando. E nessa realidade, vai precisar de tempo. Tempo. Pra que se crie toda uma cultura. Pra que se crie as pessoas, as meninas que hoje estão começando a jogar, ter aquela... Caramba, mano. A Marta tá jogando no Orlando Pride, né? Meu sonho é jogar nos Estados Unidos. Ou, caramba, olha só, né? A Bia Zanerato no Palmeiras. Eu gosto dela, sou palmeirense. Quero virar jogadora que nem a Bia Zanerato. Ou eu quero jogar que nem a Cristiane joga no Santos, sabe? E começar... Ou que nem a Tamires no Corinthians, sabe? E começar a ter uma identificação. Começar a ter a mesma coisa que nós homens temos com os jogadores. Caramba, mano. Sou fã do Alex. Eu quero jogar bola que nem o Alex, sabe? Então, assim, tudo depende de tempo. De geração em geração, passando. Você não empurra, não enfia a goela abaixo que tem que acompanhar. Do mesmo jeito que é uma cultura, por exemplo, o vôlei tem interesse tanto do masculino quanto do feminino. As pessoas que assistem o masculino também assistem o feminino. Salvo as algumas exceções, que preferem um ou outro, mas assistem. Assim, porque é uma cultura estabelecida. Acompanhar a seleção brasileira de vôlei, tá? E aí já vai pra outro mercado. Quando vai pra time, a maioria das pessoas não liga. Mas quando vai pra seleção, Liga Mundial, Grand Prix, Olimpíada, as pessoas têm o interesse. Porque criou-se uma cultura de acompanhar. Entende? Então, dê tempo ao tempo. Pare de empurrar a goela abaixo. Estimule que assista. Ó, gente, tem jogo passando na Sport TV. Futebol feminino. Vamos acompanhar. Vamos assistir. Olha só, o Corinthians tá jogando. O Flamengo tá jogando futebol feminino. E assim você vai criando e fomentando uma cultura pra que se acompanhe. Porque empurrar esse discurso e ficar falando assista, 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 assista. Você é burro de não assistir? Você é machista? Por que você não assiste? Você só cria animosidade. Você só afasta as pessoas que poderiam eventualmente se interessar pelo futebol feminino. E isso é ruim pras próprias jogadoras. Você acha que elas querem ficar falando disso? Elas querem que você acompanhe o trabalho delas. Elas querem que você assista. Elas querem que você ame, que você reclame, que você tenha raiva quando perde. Que o seu dia fique triste quando o seu time perdeu no futebol feminino. Que quando a seleção brasileira do futebol feminino for jogar, você para e assista. Só que isso depende de tempo. Perdeu-se muito tempo pra fazer isso? Sim. O Brasil teve muitas oportunidades de estimular o futebol feminino. No mundo todo teve essa oportunidade? Teve. Mas não foi feito. Então agora tá fazendo. Agora os times têm que ter times femininos. Agora tem que existir uma cultura sendo implementada. Isso depende muito da CBF fazer. A CBF tem que fazer. Do mesmo jeito que a CBF tem que padronizar campo. Do mesmo jeito que a CBF deveria padronizar o gramado dos estádios. Tudo depende da CBF estimular. Tem um VAR que funcione. Tem a tecnologia de linha de impedimento. De linha de gol. Tem que ter tudo isso. A CBF tem dinheiro. E como fazer essas coisas? Ela não pode só empurrar pros clubes. Ela tem que estimular uma cultura. Depende da confederação. Pra que as pessoas, no modo geral, comecem a ter vontade de acompanhar. E o que vai fazer isso? Estimular a cultura. Investir em jogadores. Em jogadoras que vão melhorando a técnica conforme o tempo vai passando. Geração após geração vão aprimorando. Vão ficando melhores. As pessoas vão criando identificação. As pessoas vão criando simpatia, empatia, disposição e vontade. E assim se estabelece. Aí, daqui a esse tempo todo. Com os dois mercados estimulados, grandes. Todo mundo acompanhando os dois. Aí você vai falar. Caramba, agora as meninas tem que receber o mesmo salário dos caras. Só que isso não vai ser uma cobrança. Isso vai ser uma verdade. Porque o mercado vai estar inflacionado. Porque o mercado vai estar mostrando que você tem uma cultura estabelecida. Porque vai ter interesse das grandes marcas quererem colocar dinheiro ali por causa da visibilidade. Entende? Então, tudo depende de estímulo de cultura. E isso leva tempo. Não tem outro remédio. Não é brigando com você e te chamando de burro que as pessoas vão conseguir trazer esse interesse. É simples. Só que parece que muita gente que está na grande mídia não vê isso. Ou faz questão de não ver. Faz questão de usar cartilha. Faz questão de usar ideologia. Faz questão de fazer um monte de coisa. Menos ver o básico. Que é criar cultura. Criar interesse. Simplesmente assim. Isso me deixa revoltado, cara. Eu vou acompanhar futebol feminino. Eu não falo de futebol feminino porque não é uma coisa que eu sou especialista. Não é uma coisa que eu criei uma cultura de acompanhar. Eu tenho um leve interesse. Eu acompanho. Eu não falo com propriedade. Eu sei algumas coisas. Então eu estou indicando canais que falam sobre isso. Além disso, tem a Raquel Freestyle também que faz conteúdo de futebol. Não é futebol feminino. Faz mais de futebol dela. Está de futebol freestyle. Mas eventualmente ela aposta que ela está jogando. Ela joga com outras meninas. Então existe. O Desimpedidos faz a Supercopa das meninas. Também tem. Então assim. Há um mercado crescendo. É um mercado em ascensão. Então dê tempo ao tempo. Deixa que as pessoas criem interesse e comecem a acompanhar. E isso vai levar tempo. Não tem outra alternativa. Tempo. Paciência. Você que empurra discurso. Pare. Comece a acompanhar de fato. Comece a estimular a cultura de acompanhar. Ou se você nem acompanha. Pare de criticar e apontar dedo para quem não tem interesse. Assim como você. Você não é mais do que ninguém para fazer isso. Está certo? É isso. Queria fazer essa leve reflexão aí com vocês. Deixa sua opinião nos comentários. Com respeito. Não adianta você vir xingar. Jogadoras e tal. Você tem todo o direito de não gostar de futebol feminino. Esse é o ponto aqui. Você não pode ser contra. Falar. Pô. Eu sou contra futebol feminino. Tem que acabar. É uma bosta. Não. Aí você está sendo burro. Tá? Você não ter direito. Você não querer acompanhar. É todo o direito seu. Ou não tem direito de não assistir. Você pode ter o direito. Eu não gosto de acompanhar futebol masculino. As pessoas têm direito. Né? Então é um direito seu. Agora ser contra. Falar que tem que banir. Tem que acabar. Não. Você pode dar um monte de opinião. Mas não dê opinião burra. Beleza? Tamo junto. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Um abraço.